Música É o ronco da metrala do batalhão naval Quando eu entro na embolada pode o mundo se acabar É o ronco da metrala do batalhão naval Quando eu entro na embolada pode o mundo se acabar Eu sou capuco que nasci no contestado Tenho um gênio tão danado tendo raiva vou me rir E quando vejo os inimigos na batalha Meus semblantes não de maia tem vontade é de gulir É o ronco da metrala do batalhão naval Quando eu entro na embolada pode o mundo se acabar Eu tenho passado tanta coisa nesse mundo Fiz um papo é vagabundo somente pra me vingar Cheguei um dia de festa lá na Bahia Somente com picazia fiz a festa se acabar É o ronco da metrala do batalhão naval Quando eu entro na embolada pode o mundo se acabar Eu já cansei com o cantador do Zóia Azul Deixei ele com a ginú parecia um idiota No fim das contas me pediu feijão de tudo Passou quase um ano mútuo só pensando na derrota É o ronco da metrala do batalhão naval Quando eu entro na embolada pode o mundo se acabar Estive no fogo lá na guerra de canudo Pode que morria tudo no combate sem parar E eu na frente já com meu boné tem bala Eu não entro no fogo lá de bala fui matar um general É o ronco da metrala do batalhão naval Quando eu entro na embolada pode o mundo se acabar Em pé na mútuo na fazenda que papai Tinha mais de dois mil e tava preparado pra brigar E eu cheguei nessa fazenda um dia cedo Que tava morrendo de medo somente com meu royal É o ronco da metrala do batalhão naval Quando eu entro na embolada pode o mundo se acabar Eu dou uma feira na vila de São João Me encontrei com o garromão com uma tropa de bandido E esse homem valente que nem leão Quando eu peguei no facão já tinha tudo corrido É o ronco da metrala do batalhão naval Quando eu entro na embolada pode o mundo se acabar E hoje em diante comigo não tem mais sopa pra cantar Não muda roupa nem quero saber de zona Pra cantar do que cantar zambi não embola Nunca teve uma viola na frente de seu minona Quando eu entro na embolada pode o mundo se acabar É o ronco da metrala do batalhão naval